Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão de crédito da Caixa Econômica Federal sem consulta ao SPC. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a Caixa lança cartão consignado para aposentados e sem anuidade. A taxa de juros será de 2,85 ao mês e o limite de crédito pode ser de até 1,4 vezes o valor do benefício. O cartão pode ser usado para compras, disponibiliza até 95% do limite para crédito e conta, não tem cobrança de anuidade e pode ser utilizado no exterior. O produto, entretanto, está disponível agora só em Brasília, mas deve chegar ao restante do país até o meio do ano. A taxa de juros será de 2,85 ao mês e o limite de crédito pode ser até 1,4 vezes o valor do benefício, segundo dados divulgados pelo Banco Central. No período de 26 de março a 1º de abril deste ano, a taxa mensal de juros do crédito consignado no INSS variou de 1,36 Banco Safra e 2,13 Vila Center Seguradora SA, sendo que a taxa da Caixa ficou em 1,68. Neste tipo de empréstimo, o valor é descontado direto do benefício e que reduz o risco de inadimplência para o banco. Segundo a Caixa, será utilizada uma margem consignável específica para o produto de 5% do valor do benefício, que não concorre com o limite de 30% do empréstimo consignado tradicional oferecido pelos bancos. Os segurados do INSS não precisam receber aposentadoria ou pensão na Caixa para pedir o cartão que terá a bandeira ELO. Para o vice-presidente de produtos de varejo da Caixa, Júlio César, o produto foi desenvolvido para um público de 21 milhões de aposentados e pensionistas que não encontram essa solução de crédito no mercado de forma abrangente. No ato da contratação, o cliente interessado será informado sobre todas as condições de uso do produto, além de ser orientado a pagar o valor total da fatura, como forma de promover a educação financeira dos clientes, incentivando a utilização consciente do crédito. Outro atrativo criado para o cartão é a oferta do Check-up LAR, um benefício que permite ao cliente solicitar pequenos reparos domiciliares, como chaveiro, troca de lâmpadas e conserto de encanamento. Bem, gente, essa notícia que saiu na exame, eu estou trazendo para vocês aqui, em primeiríssima mão, é referente a um cartão consignado para aposentados pelo INSS. Esse cartão, ele é um tipo de um empréstimo que é feito dentro da margem do cartão, então o cliente pode ter um limite aí considerável no cartão, ele é um cartão da bandeira Elo Internacional, vai poder usar o cartão fora do Brasil, tá? E por que que está nascendo tantos cartões consignados, colocando limite para o cliente mesmo negativado? Porque o valor, né, do cartão, por exemplo, vamos supor que você tem um limite de 3 mil reais, e você utiliza esses 3 mil reais, e a sua renda é, um exemplo, 5 mil reais, o valor será descontado do seu benefício do INSS. Portanto, a margem é zero, não tem como perder, tá certo? E a Caixa lançou esse produto lá em Brasília, e logo, logo será para o Brasil todo, mesmo você não sendo correntista da Caixa Econômica, mesmo você não tendo os benefícios recebidos pela Caixa Econômica Federal, você poderá solicitar esse cartão consignado se você for aposentado ou pensionista do INSS, tá certo? Mais um cartão consignado concorrente para os aposentados e pensionistas escolherem aí. Todos eles não consultam o SPC Serasa, porque a margem de perda é zero. Por isso, muitos cartões aparecem nas mídias aí como cartão para negativado, e geralmente é desta forma que os cartões para negativado surgem aí, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao cartão consignado da Caixa, logo, logo, para o Brasil todo, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!